Goianesa, recepciona, parabéns meus parceiros, agora vem, agora vem, com o Rogério Magalhães, o bicho vai tregar, a chinela vai cantar, o chão vai tremer, o Rally Shake é que segurou. Vamos fazer a galera dançar o Rally Shake? Vamos fazer a galera dançar o Rally Shake? Vou ter só produção, filma pra mim, que eu vou colocar no meu próximo DVD, que vai ser mais ou menos assim, 1, 2, 3 e Rally Shake! Rally Whisper! Comandante, se amarece o meu chapéu da cabeça E olha essa lua que eu gosto demais Sim, comandante José e o Magalhães São principalmente diferentes Chega a revelação Repare o seu coração A partir de agora entre em cima A nova revelação de 2013 Mudou, comandante Mudou, comandante Pega-se, pega-se Pega-se, pega-se, pega-me Pega-se, pega-me Já dubla essa galera Vá, vá, vá Capa não anda Ela desfila Ela é top Capa que revista Ela mais mais Ela asa no look Tira foto no espelho Pra conversar muito É esse bom Que isso Quem está bebendo xandona Levanta a mão aí Você sabia que o xandona É a bebida que deixa a mulherada louquinha, né? A mulherzada fica louca dentro da roupa Se não tiver xandona Manda vodka, lava de coco Se não tiver xandona Manda vodka ou água de coco Que pra nós tanto faz Mas a mulher mais gostosa É a do boi A água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Cada vez eu quero Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Eu já tô cheio de tesão As novinha As moça de família As novinha levanta a mão Vamos para o alto novinha Vamos para o alto novinha Vamos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso Vamos para o alto novinha Vamos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso E agora Eu sou o direito Eu tenho o direito de sentar 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 Seguindo!